Salve, salve rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do VMZ Última Chance, One Shot Produção Joe Sante Vamos embora, sem mais, e play Será que vai ser outro hit, rapaziada? Não duvido, tá ligado? O cara é muito bom, mano Eu tento escapar de toda essa pressão Mas esse peso sempre me afeta Eu vou tranquilizar, sarar o coração Dentro de mim vou acabar com essa guerra Chique, dropa Chore na escuridão Eu irei chegar até o seu final Hei ele Eu vou Eu sou Eu vou Eu sou Eu E isso, mano? E isso, mano? E isso, mano? Caralho! Que isso, mano? BMZ é muito brabo, velho! Essa queda no beat com ele fazendo essa voz combinou demais, mano. E é de um jogo isso, rapaziada, ou não? Que isso, mano? O céu vai cair sobre mim. Eu sei bem o que eu tenho que fazer. Rapaziada, que letra profunda, tá ligado? Que isso, mano? 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 Mano, Joe Sante, VMZ, fi. É igual MHRap Sidney, mano. Os caras têm uma sinergia absurda, velho. Que isso, cara? Quebraram tudo. Quebraram tudo. Esse menor é muito brabo, rapaziada. Não tem como, velho. Agora eu entendo porque tanta gente é fã pra cacete dele, velho. Porque o trampo do cara é realmente muito bom, cara. O que que é isso, velho? Todas as músicas desse cara que ele lançou nesse drop dele aí, cara, estão indo pra minha playlist, velho. Todas, cara. Sem exceção, tá ligado? Muito brabo, velho. E isso, o beat dessa música, mano. Tipo, aquela parte que o beat dá uma caída e ele começa a, tipo, meio que cantar com uma voz fina, tá ligado? Fica, mano, ficou muito da hora. Combinou demais, cara. Mix de master dessa música tá assustadoramente boa também. Esse Joe Sante é embaçado, rapaziada. O cara é muito bom nos beats também. E o VMZ, mano. A letra desse cara, mano, sempre me surpreende, tá ligado? É um bagulho muito profundo sempre, tá ligado? Tipo, com várias frases foda. Tipo, umas tiradas muito zica, tá ligado? Realmente, mano. Essa música ficou muito boa, velho. Eu amei. E, rapaziada, esse... Esse... Essa, tipo, animaçãozinha aqui que tava de fundo ali é de um jogo, rapaziada? Não sei, tá ligado? Deixem aqui nos comentários. Creio que seja one shot, não sei. Mas, enfim, velho. De verdade, meus parabéns aí pro Trump. Ficou muito zica. E é isso, velho. Esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários. Sugestões de outros rapos e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Não sei se são brabo. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau.